A gente vai tirar esse laranja da prefeitura Porque se abandonam aqui no mercado público E não é só aqui não, é em todos os mercados públicos É porque Jagoatão não tem prefeito Jagoatão não tem autonomia O que tem é um laranja lá na prefeitura Um mal mandado, que não toma nenhuma atitude sozinho É laranja, é menino de recado Não faz nada, não resolve nada O nosso povo está entregue às baratas Fez um acordo, tem um monte de partido apoiando Se continua prefeito, sabe o que vai acontecer? Vai pegar e vai ter que rachar a prefeitura todinha Para os partidos, todos os acordos políticos que foram feitos Aí é banquete para eles e miséria, migalha para o nosso povo Mas aqui tem uma turma que não vai deixar isso acontecer não Jagoatão não tem autonomia A gente vai tirar esse laranja da prefeitura E vai colocar uma mulher de verdade Para transformar essa cidade